Bom dia a todos e a todas. Queria chamar aqui para ocupar a mesa aqui e agradecer a presença do nosso secretário de Fazenda, doutor Leonardo Lobo. Vou chamar também para compor aqui, por favor, o nosso secretário de Planejamento e Gestão do Estado, doutor Nelson Rocha. Queria consultar os dois secretários, quem vai fazer a exposição, chamar para estar aqui na mesa, para facilitar. É até bom, só estou esperando que o pessoal consiga subir. Quero saudar aqui, registrar a presença, convidar a que compõe a mesa, representando os demais colegas deputados também, o nosso vice-presidente, deputado Carlos Macedo. E aí, de acordo aqui com as exposições, a gente vai compor na mesa com a assessoria de vocês em função do debate. Quero agradecer muito aqui a presença dos colegas, deputados, membros aqui da comissão, deputado Renato Miranda, bem-vindo deputado, deputado Vinícius Cozolino, deputado Douglas Rua, minha querida amiga deputada Célia Jordão, nosso querido especialista aqui da casa, que vai nos orientar e ajudar muito, como sempre, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Quero saudar aqui também a todos os servidores da Secretaria de Planejamento aqui, na pessoa do Bruno Schettini, desculpa, do Anderson Montesi, da Subsecretaria de Planejamento, que é o subsecretário, e na pessoa também do Bruno Schettini, Subsecretário-Geral de Fazenda. Saudar também aqui a todos os colaboradores da Secretaria Estadual de Fazenda. Agradecer aqui a assessoria da comissão e chamar para compor a mesa aqui também o Ney Ferreira da Silva, coordenador de Auditoria de Contas do Governo, do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Cadê o Ney? Tudo bem, Ney? Fique à vontade aí. E registrar também aqui, representando o TCE, a Márcia Sequeira de Oliveira Pereira. O senhor José, o senhor está sempre aqui. Ele está representando o Rodrigo. O senhor José Pereira. O senhor está representando o presidente do TCE. Então, por favor. Na próxima, a gente, essa não tem prazo, mas vai ser muito importante. A presidência do, o presidente transmita ao doutor Rodrigo o meu abraço. A gente tinha aí uma questão de prazo, inclusive, isso vinha constando o secretário Lobo e secretário Nelson, vinha constando nas deliberações como ressalvas do Tribunal de Contas do Estado. Vamos dizer assim, um certo lapso temporal desse tipo de debate, desse tipo de audiência em relação às metas aqui na Assembleia. Então, todos nós pretendemos suprir isso e trabalhar de forma harmônica, independente, obviamente, mas de forma harmônica, com as duas secretarias e com o Tribunal de Contas, que tem esse papel importante de subsídio ao poder legislativo nesse tipo de discussão. Quero aqui também comunicar e agradecer a presença do ex-secretário de Fazenda, meu amigo de longa data, ex-secretário de Planejamento do Estado, de Fazenda, doutor Sérgio Rui, que vai compor a assessoria da Comissão de Orçamento, vai ser meu assessor aqui na comissão, para que a gente possa, aí também, com a experiência dele, com a contribuição de quem já teve do outro lado do balcão, tanto no planejamento quanto na fazenda, então vai ser uma pessoa muito importante e útil para o nosso trabalho aqui na comissão. Bom, feitas essas preliminares, eu queria também saudar aqui o presidente do Sindicato dos Auditores, o Alexandre Melo, e, enfim, a todos os demais servidores aqui da Casa. Começamos com o senhor, secretário. A palavra livre à sua disposição. O secretário Leonardo Lobo, onde nós vamos estar aqui, todos sabem, o tema central é a discussão das metas do último quadrimestre de 2022. Bom dia. Bom dia. Aproveitar e saudar aqui primeiro o presidente, o presidente André Corrêa, colega, que tem sido participando bastante das discussões fazendárias. Aproveitar e saudar o deputado Carlos Mello, que ainda não tinha tido oportunidade... Carlos Maci, desculpa. Carlos Maci, que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. Aproveitar aos deputados, colega já Vinícius Cozolino, deputado Acelia Jordão, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, nosso querido deputado Luiz Paulo, que já no final do ano já nos fez uma boa visita, deputada e os demais. E vou aproveitar também e saudar aqui meus colegas de fazenda, Bruno Schettini, meu colega secretário Nelson, e começar aqui com a nossa conversa, lembrando, aproveitando o gancho que o deputado André Corrêa me deixou, o que nós estamos hoje fazendo aqui? Hoje é um dia de prestação de contas. Obviamente, buscando a transparência, mas, em especial, cuidando de atender um mandamento que está na lei de responsabilidade fiscal. Hoje é um momento da gente olhar pelo retrovisor. E, deputados, e aí o deputado Luiz Paulo, que me ajude, o deputado André, que já está aqui na casa há muitos anos, me corrijam que eu cheguei no Estado em 2019, e eu me lembro que eu vim, à época, com o secretário Luiz Cláudio, e posso estar enganado, mas o Estado do Rio de Janeiro, à época, ainda não tinha o hábito de colocar essas audiências, elas serem recorrentes, e que isso foi algo que aconteceu nos últimos quatro anos, e acho que a gente está avançando, ainda mais agora com esse cuidado que o senhor está com a intenção de impor dos limites de prazo e etc. Mas eu queria fazer uma proposta para o senhor, e aí aos demais deputados, quando a gente fizesse a próxima LDO. Porque, veja, o que tem acontecido, e aí me lembro das próprias dinâmicas das reuniões, que elas ultrapassavam uma prestação de contas, e talvez aí chegassem num ponto que, em especial, interessa aos deputados. Que ponto é esse? A gente falar do que está acontecendo agora, e do futuro presente, mais próximo. E aí a gente acabava ficando numa salada de números, do passado com o presente, com o futuro. Então, veja, a própria LRF tem um dispositivo, que ela me determina fazer a projeção das receitas do Estado bimestralmente. Então, o que talvez seja mais interessante, porque, formalmente, hoje, nesse dia de olhar para o retrovisor, a gente está falando basicamente de fazenda, e aí a gente entender como é que funciona a própria dinâmica do Estado, de equilíbrio, que é o que me interessa enquanto secretário de fazenda, e chegar, talvez, no ponto onde, em especial, interessa aos deputados. Toda vez que eu lançasse uma nota de receita, quase que imediatamente vem um decreto ajustando o orçamento a esta nota de receita. Então, nós estamos falando, eu, secretaria de fazenda, dizendo o seguinte, olha aqui, a receita que eu estou esperando, que eu estou revendo, que eu faço isso bimestralmente, é essa. O orçamento, a partir daí, ele vai lá, por meio de um decreto do governador, e ajusta esse orçamento. Ou seja, nós estamos falando desse momento, nós estamos falando de 2023, nós estamos falando do ano que os senhores estão sendo cobrados pelos seus eleitores, de resultado. Obviamente, isso não inviabiliza ou diminui a importância dessa prestação de contas. A prestação de contas continua importante, mas é diferente. Uma coisa é você pilotar o presente, outra coisa é você olhar para trás, se você fez certo ou errado e ir fazendo os devidos ajustes. Então, fica aqui uma sugestão, até para a gente focar aqui hoje, obviamente, nesse passado recente. Eu necessariamente vou tocar em, eventualmente, alguns pontos que a gente vai olhar para frente. Não tem como não deixar de tocar. Mas a gente ter essa conversa, e aí sim, é uma conversa onde a palavra dos secretários é especialmente importante do futuro. Porque a gente está falando também aí de política, e esse é o nosso cargo. A prestação de contas, na verdade, se trata muito mais de esclarecimento sobre um passado, do que aconteceu, e aí, tanto melhor vocês terem uma visão absolutamente neutra, que seria do próprio técnico, do servidor público de carreira, e aí eu gosto desse desenho, do servidor estar aqui mostrando, e conversando com os senhores, e ouvindo as demandas. Muitas vezes é muito interessante que o servidor da carreira e a fazenda e o planejamento são dois órgãos do Estado que são basicamente permeados por servidores de carreira. Que eles sejam a fonte de contato e de conversa com a casa para a prestação de informações e prestação de contas. E, na hora que a gente fala de futuro, a gente está falando de muito mais política. Obviamente, ainda que eu e Nelson temos um caráter técnico na nossa formação, nós estamos em cargos políticos, e a gente não pode escapar disso. Bem, como é a primeira, eu queria, além disso, vir me apresentar e dizer que, dada a característica da própria comissão, a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para o senhor de qualquer demanda, sempre serão atendidos, a gente vai atender, vai conversar, em momentos, na nossa intenção, em momentos prévios a mandar PLs, que os nossos PLs basicamente ou vão entrar por aqui pela Comissão de Orçamento e Finanças, ou pela Comissão de Tributação, a gente vai tentar fazer conversas com as comissões de maneira anterior, não vai, naquilo que depender de mim, não haver surpresa nas nossas conversas, vão ser conversas sempre sem sustos, e pautadas, fundamentalmente, em características técnicas. Podemos colocar a apresentação? Eu não sei se... Só em cima disso, secretário, aproveitando que a gente está nas preliminares, a gente só fez a reunião de instalação, e essa, aliás, é a primeira audiência pública da casa, na nova legislatura. Saudar aqui o nosso querido Arthur Monteiro, que é presidente da Comissão de Tributação, e é membro também aqui, da mesma forma que eu sou membro lá, então a gente vai fazer muita audiência juntos, a gente vai fazer muita discussão, integrar muito as duas comissões, que tem um papel bastante importante nesse tipo de discussão. Agradecer também a presença da deputada Renata, que também é membro, Renata Souza, que é membro da comissão. A gente, assim, pelo menos é o meu desejo, a gente vai ter reuniões ordinárias, a gente começou logo com uma audiência pública, e só tivemos a reunião de instalação. E o que eu vou levar a debate dos colegas é que a gente possa criar um calendário, secretário Nelson, secretário Lobo, que a gente possa ter mais ou menos um calendário planejado e que esse calendário acompanhe os prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para que, a não ser numa situação de emergência, mas que a gente já tenha uma rotina, mais ou menos, quando for a sua publicação ou a do seu relatório bimestral de avaliação de receita, dois em dois meses, convido o secretário, os dois secretários que venham aqui na casa e façam esse tipo de projeção. Porque a gente já fica planejado. Acho muito bom. Então, assim, nós estamos falando aí de cinco, seis visitas dos dois secretários à comissão, e eu acho que o ponto central que vai interessar o Parlamento é justamente na avaliação que o Estado faz do seu movimento de receita e despesa. Então, se a gente já cria um calendário numa data próxima à publicação dos relatórios bimestrais de avaliação de receita, a gente já pode ir fazendo esse tipo de discussão. E o outro tema, e aí a gente combinar fora disso, e que eu estive conversando com o governador e acho que é a preocupação de vocês também, é a gente discutir todos os regimes de benefícios fiscais, de regimes especiais. O governador, no discurso de posse dele, disse que tem 363 regimes especiais. Então, a gente precisa, essa comissão vai se debruçar junto com a comissão de tributação para fazer uma avaliação da efetividade desses benefícios. Porque, segundo o deputado Luiz Paulo, isso implica uma renúncia anual de em torno de 20 bilhões. Então, assim, eu acho que eu, particularmente, sempre defendi, agora, a gente tem que dar uma olhada se eles estão trazendo o retorno que o Estado espera ao fazer esses movimentos. E o papel desse debate no Parlamento é na comissão de orçamento e é na comissão de tributação. E os membros são quase os mesmos. A deputada Célia também é das duas, enfim. Então, a ideia dessa presidência, depois que a gente fizer a nossa reunião de trabalho, é que a gente possa criar um calendário que acompanha a lei de responsabilidade fiscal e aí já vai estar mais ou menos na cabeça o dia das nossas reuniões em que nós teremos esse tipo de discussão, faz uma coisa, obviamente, para ter alguma situação ou outra emergencial, mas eu acho que vai ser a melhor forma dessa comissão ajudar e, como eu disse, ter uma integração e atuar sempre de forma independente e harmônica com as secretarias. Perfeito, deputado. Se você me permite, já vou pedir para a equipe já deixar anotado. Se nós pudermos, a gente faz uma proposta, encaminha para o senhor, aí o senhor valida, veja com os membros da comissão se ela está adequada ou não, mas eu não vejo maiores problemas. porque a gente planeja a nossa ação, não adianta a gente ficar gastando. E aí esses debates a gente faria com esse olhar. Hoje eu queria pedir também a compreensão dos colegas, óbvio que, como o secretário disse, essa reunião aqui não é uma reunião prospectiva, ela é uma reunião retrospectiva. O Estado vai nos apresentar aqui como foi a relação dele no último quadrimestre, se ele cumpriu ou não cumpriu, meta, por que não cumpriu, enfim. Nós vamos estar olhando para trás nessa audiência. Não impede que no final a gente faça algumas questões, mas não é o objetivo central dessa reunião ainda, a discussão prospectiva do futuro. Bem, acho que para explicar como é que vai funcionar a dinâmica da minha apresentação, eu obviamente inicio falando das receitas, depois vou falar das despesas, falo do equilíbrio e fecho com dívida pública. E aí, quando eu falo das receitas, eu necessariamente tenho que falar dos drives dessa receita, ou seja, aquilo que é drive da receita tributária, basicamente nós estamos falando de dois, nós estamos falando de PIB, ou seja, de crescimento, estamos falando de inflação, ou seja, de preço. com relação à nossa segunda grande receita não tributária, que é a nossa receita não tributária, que é a Royalty, a gente está falando de câmbio e de Brent. A taxa Selic afeta em especial dívida, então, estamos olhando, para a gente ter uma noção, quando se pensou o ano de 2022, se imaginava um PIB de 2,3% para o Brasil, e de fato foi de 3%. IPCA se imaginava, se projetou com 3,67% e foi 5,79%. Ou seja, a expectativa era da gente ter um crescimento mais significativo, mais robusto da nossa receita tributária, dado que foi tudo melhor do que o previsto. No entanto, e aí é um entanto muito importante, nós tivemos duas leis federais que afetaram de sobremaneira as receitas tributárias a saberem e o ICMS. Com relação ao branch, nós estamos falando de um, foi feito uma louca um branch médio de 66% e de fato foi de 100%. Depois eu mostro, tem uma diferençazinha pequena, eu explico, do branch da nossa receita, que ele é deslocado dois meses para trás. Bem, ou seja, os indicadores econômicos, eles foram todos favoráveis à receita pública via de regra. atividade econômica no Rio de Janeiro, eu falei do PIB nacional, a gente usa o IBCBR, que é um índice mais próximo do PIB. Em 2022, o Rio de Janeiro teve um desempenho ainda melhor do que o nacional. Ao ter um desempenho ainda melhor do que o nacional, mais um motivo nós temos para esperar receitas tributárias ainda melhores. e bem, isso estava acontecendo de fato no primeiro semestre do ano. A gente consegue observar isso com muita tranquilidade. Bem, com relação à inflação, e aqui de fato a gente tem que ter um gráfico que eu... Pode ir para o próximo? Você fica à vontade, você quer ficar em pé? Posso? Claro. A plataforma que for melhor para você. tem microfone aí para ficar... Um gráfico, um negócio para me mexer... Hein? Ada, tem microfone para o secretário ficar em pé? Pode puxar aqui para frente, secretário. Pode? Pode pegar daquele da ponta ali, ó. Ah, maravilha. A melhor forma que você fique com a vontade para falar. Bem, está funcionando bem. O gráfico aqui de inflação... Deixa eu sair da frente do projetor. Se nós observarmos, nós estamos falando sempre de gráficos onde ele acumula a inflação dos últimos 12 meses. O que nós estávamos observando, e aí é uma discussão fácil de ser lembrada, acho que foi a grande discussão do ano passado, foi sobre preço de combustível em especial e o impacto que ele teria sobre inflação. Quando a gente chega no meio do ano, nós temos um índice de inflação acumulado de quase 12%, ou seja, você tinha uma saída muito grande e isso foi o motivador pelo governo federal das leis 192 e 194 e o que a gente observa é a inflação acumulada depois nos meses seguintes ela vem de fato caindo. Então, ou seja, mais uma vez, ainda que nós tenhamos tido uma inflação acumulada no final do ano no caso do Rio de Janeiro 6,65% e no Brasil 5,79%, nós estamos falando de uma inflação maior do que aquela esperada quando fizemos a LOA de 2022. Ou seja, se por um lado eu tenho no Rio de Janeiro um crescimento maior, eu também tive uma inflação maior, o que geraria uma expectativa de aumento de receita tributária maior do que o esperado. Bem, continuando. Gente, tem como eu ter o controle da apresentação? Não sei se é possível. Observando aqui só para a gente fazer um adendo e eu vou fazer alguns adendos ao longo da minha apresentação, se nós formos dar uma olhada nos índices de inflação, é importante a gente atentar como é que eles afetam a vida do Fluminense em especial. Bem, o IPCA é um índice que reúne tudo, todos os itens e aí se a gente abre, o que nós vamos observar? Combustível no estado do Rio de Janeiro caiu em 2022, só que a alimentação, a alimentação em domicílio que a gente percebeu foi um aumento, ou seja, o que nós estamos percebendo é que nós fizemos uma troca muito cruel do ponto de vista inflacionário quando a gente desestimula, ainda que tenham todos os efeitos positivos numa redução de tributação, você reduz, houve uma redução do tributo que impactou numa redução de preço que por sua vez diminuiu a inflação naquele escopo, só que infelizmente a gente não enxergou isso em alimentos, por que isso? Porque nós diminuímos coisas que não afetavam aquilo que afeta as pessoas mais carentes, ou seja, onde é que nós precisávamos efetivamente de redução em combustível no diesel, que é onde está o transporte público, e verdade seja dita, o estado do Rio de Janeiro, anteriormente a lei 19294, a estrutura tributária dele era extremamente progressiva, ou seja, você tributava muito o que? Gasolina e tributava pouco o que? Diesel. Nós tínhamos uma das menores alíquotas de diesel, não a menor, era a alíquota de diesel e a maior de gasolina, ou seja, nós estávamos corretos do ponto de vista distributivo. Obviamente, todo mundo que vai lá botar o carro na bomba sofre, mas do ponto de distribuição de renda e como isso afeta a vida das pessoas, certamente nós fomos por uma situação que é pior do ponto de vista distributivo, e eu vou explicar como é que isso está piorando um pouco mais, por conta da decorrência das leis 192 e 194. Por favor. Bem, e aqui o último parâmetro para vocês entenderem como é que nós trabalhamos, o Brent, para tratar as receitas não tributárias de royalties e participações especiais, nós trabalhávamos com uma projeção quando foi feita, desculpa, em 2021 o parâmetro era de 65,47 dólares o barril, foi para 99,35, foi o efetuado, a taxa de câmbio ficou um pouquinho menor e a produção foi um pouco maior, ou seja, nós de fato tivemos uma receita de royalties e participações especiais especialmente alta também no ano de 2022. Agora entrando nos resultados fiscais efetivamente, como é que isso afetou a nossa receita? Bem, o que eu coloquei aqui? Eu peguei os três quadrimestres para nós observarmos e aproveitei para comparar como é que eles foram vis-à-vis aos anos anteriores. Bem, primeiro quadrimestre, o que nós temos de destaque necessariamente foram as receitas de royalties e participações especiais, a receita ainda teve alguma entrada de receita em 2022 da SEDAI e também destaque para as receitas tributárias. Em 2022, continua tendo destaque as PES altas e nós não tivemos, por que ele é um pouco menor? Porque o grande recebimento que nós tivemos em 2021 no quadrimestre foram as receitas oriundas das concessões de serviços de água e esgoto. ainda assim, veja que nós não tivemos uma entrada de uma venda de ativos e mesmo assim nós mantivemos quase o mesmo nível de receita, e isso tudo graças aos preços de royalties e participações especiais. E aí, no terceiro quadrimestre, e também é interessante observar que nós também ainda temos efeitos de royalties e participação, e ainda assim, mesmo com as perdas que nós temos no terceiro quadrimestre decorrente da perda da 192 e 194, ou seja, nós tivemos aproximadamente 5 bilhões em perdas de arrecadação decorrente dessas duas leis, mesmo assim, nós tivemos, em termos nominais, uma arrecadação mais forte. E isso, senhores, lembrando, o Estado do Rio teve crescimento acima da média do país, tivemos uma inflação um pouco maior, e ainda tivemos as receitas oriundas de rodas e participações especiais decorrentes do aumento do preço do barril em especial e um pequeno aumento também na quantidade produzida. Bem, olhando para o ICMS em especial, o que nós observamos? O que explica essa grande queda no terceiro quadrimestre? Na verdade, são duas coisas que explicam essa grande queda. Além da perda, por óbvio, das receitas tributárias por conta dos combustíveis, energia e telecomunicações, no terceiro quadrimestre de 2021, nós tivemos uma receita excepcional que ela decorreu, seja do aumento do preço da energia, ou seja, os senhores vão se lembrar que nós tivemos ali tarifas especiais, tarifa vermelho, ou seja, criaram até novos níveis de tarifação dada a crise energética, e por conta desta mesma crise energética, nós tivemos que fazer importação de gás. As pessoas imaginam que a gente usa o gás da nossa bacia aqui do pré-sal para gerar energia. Não, a gente usa GLP, a gente precisa de uma cota fixa para isso. Então, entra muito o ICMS de importação que depois ele tem uma redução. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos ali em terceiro quadrimestre de 2021 uma arrecadação especialmente mais alta e no terceiro quadrimestre uma arrecadação mais baixa, seja porque nós não tivemos aqueles fenômenos, seja porque nós tivemos os efeitos da lei 192 e 194. Apresentando aqui a perda que nós tivemos, as perdas que nós tivemos, vocês vejam que elas conversam, elas convergem com o tamanho das perdas que nós tivemos por conta da redução da carga tributária, nós tínhamos aqui alíquotas na casa de 32 e 34, a depender do setor, caíram para 18. Então, a gente perder praticamente a metade da arrecadação nesses setores faz sentido. Então, os números conversam, ainda que sejam números terríveis, nós estamos falando de uma perda de 4,7 bilhões de arrecadação em um ano. Senhores, o que isso significa mais imediatamente para quem está em uma comissão como essa? Qual que é o resultado sobre a despesa? 25% disso deveria ir para municípios, ou seja, os municípios do Estado perderam 1,25 bilhões. Isso significa dizer que nós perdemos dinheiro para a educação, 25% da diferença. Quanto é que isso significa em saúde? Perdemos 12% dessa diferença, ou seja, nós tivemos perdas significativas que afetaram as áreas sociais. Ponto. E isso por conta de uma decisão para se atuar contra a inflação. E que nós já estamos vendo esse ano a inflação começando a vir de novo acima da meta. Por favor, próximo. Bem, a arrecadação de Reuters e PE, como vocês viram, o ano de 2022 especialmente melhor do que o ano de 2021, que já foi um bom ano, diga-se de passagem. Quem estava aqui na época da pandemia sabe que viu a receita de Reuters e petróleo minguando com o petróleo com o barril a 18. Então, o que nós temos aqui é uma arrecadação bastante significativa em 2022. O que você há de se esperar para isso? Bem, se você senta com os bancos, com quem faz projeção, você tem uma expectativa que o petróleo se mantenha em patamares altos, mas não tão altos como os que estavam em 2022. Porém, patamares altos. Continuando. Aqui é uma abertura mais fragmentada da arrecadação. Aqui eu estou olhando especialmente para o último quadrimestre. Estou olhando o quadrimestre porque é isso que a lei nos determina. mas talvez o número mais interessante dado que a gente está é olhar o ano passado no acumulado. Pedro, pode ir para o próximo, por favor? É olhar o ano inteiro. Ou seja, no final das contas, no frigir dos ovos, você tem uma arrecadação que em termos nominais ela fica equivalente. Você sai de 117 bilhões de reais bruto para 119 bilhões de reais bruto. O que que explica esse número? Ainda que esse ano nós não tenhamos tido a entrada de receitas da venda de um estatal, da venda não, da concessão de serviços de água e esgoto, nós tivemos um aumento bastante significativo da receita de petróleo. Significativo o suficiente inclusive para cobrir as perdas que nós tivemos da arrecadação de ICMS. Detalhe, é importante vocês terem em mente, que quando a gente olha a arrecadação de ICMS a gente vê uma diferença só de 3 bilhões. Secretário, você não falou que não foram 5? Esses dois na verdade é crescimento dos demais setores. Ou seja, tudo melhorou porque nós tivemos crescimento no estado do Rio de Janeiro porque nós tivemos ainda algum grau de inflação. Isso explica porque a nossa perda foi de na casa de dois do ICMS foi de 2,3 bilhão. Ou seja, nós sofremos um pouco menos da metade do efeito só na arrecadação disso, que foi compensado necessariamente pelo aumento da receita de royalties e participações especiais. esse do ponto de vista das receitas seria o resumo do que que aconteceram com as receitas públicas estaduais no ano de 2022. Vamos aqui começar a olhar a despesa. Bem, as despesas a gente está trabalhando com a despesa empenhada. O que nós estamos observando daqui? que nós tivemos um aumento bastante significativo da despesa no ano de 2022. Os senhores talvez estejam achando estranho ela ter começado alto e depois ir diminuindo. Isso tem muito a ver com o movimento que a educação mudou do ano de 2021 para 2022. No ano de 2021, eles começaram empenhando pouco e foram acelerando o empenho no final do ano. Aqui, acho que em grande medida em função do TAC ou da proposta de TAC de educação e com a capacidade de planejamento reforçada que a educação teve, o que ela fez? Ela começou empenhando já de cara a folha dela. Então, isso significou que logo no início do ano eles empenharam a folha do ano inteiro, então, você tem um grau de empenho mais alto e depois vai diminuindo. De toda sorte, o que a gente tem que observar é que as despesas foram para outro patamar no ano de 2022. Subiram de patamar acompanhando tudo o que se esperava. Já se tinha um bom cenário e acabou sendo o que se esperava de alguma forma, de alguma maneira, apesar das perdas que nós tivemos, sendo um cenário um pouquinho melhor e de tal forma que chegou próximo do esperado. Vamos continuar. quais são os principais drivers da despesa? Bem, previdência social e aumentou muito e a gente vai observar que o principal driver de aumento da despesa pública ele decorre do aumento da despesa com folha. Quais partes? Previdência social, ou seja, o déficit previdenciário aumenta quase 3 bilhões, segurança pública que nós tivemos um aumento de 40% e aí nós estamos falando especialmente de ativos, ou seja, o nosso policial hoje recebe mais. O que talvez aí é uma provocação para os senhores é avaliarem se esses aumentos de despesa eles estão correlatos à melhoria das políticas públicas nas diversas áreas e o que a princípio mostra que isso tem acontecido. Então você teve aumento de gasto na saúde, aumento de gasto na educação, em especial carreados por aumentos de despesa com salários de servidores públicos. Por favor, mais um slide. A mesma coisa aqui, comparativo da despesa, basicamente olhando despesa de pessoal, ela aumenta significativamente aquele efeito da educação, teve porque ela fez o empenhamento do ano logo no primeiro quadrimestre, mas o que explica, ou seja, o aumento da despesa é o aumento da despesa com o pessoal. Por favor, o próximo gasto. Aqui eu acho que tem a, que eu olho os dois juntos, tem um dado sobre despesa que eu pedi para abrir que me chamou muita atenção. Quando a gente fala de investimento, dessa rubrica investimento público, a rubrica investimento público ela sempre se mantém em algum nível. Por quê? Porque você faz investimento público dentro dos índices constitucionais de saúde e educação. Se você faz isso, você necessariamente faz despesas em investimentos independentemente do momento que você está, porque você tem uma obrigação de gastos nessas duas áreas. O que a gente tem que olhar é nos demais investimentos. Vou pedir para abrir por isso. Primeiro, terceiro, aqui é acumulado. Se investia em 2021 um bilhão, nós passamos para quatro bilhões. Ou seja, aqui a gente está falando investimento em rodovia, a gente está falando investimento em infraestrutura, nós estamos falando desse tipo de investimento. Nós estamos falando aqui, a tradução disso aqui se chama Pacto RJ. Então, assim, isso se expressa o Pacto RJ. Ou seja, o Estado do Rio triplicou o seu investimento, a capacidade de investimento no ano passado. esse talvez seja o grande número da despesa. Ou seja, nós conseguimos fazer as recomposições ao mesmo tempo em que fizemos investimentos. Tudo isso de forma planejada. De tal forma que nós tivemos um próximo slide, um superávit orçamentário de 6,5 bilhão. Ou seja, entre o que a gente arrecadou e o que a gente empenhou de despesas, nós estamos falando de 6,5. 6,5 necessariamente, senhores, é um número conservador. Por que eu digo isso? Em especial do ponto de vista de caixa, olhando tesouraria. Por quê? Se eu estou falando de despesa empenhada, nem toda despesa que termina no ano empenhada, ela acaba. Você vai ter empenho que vai ser cancelado, você vai ter RP que vai ser cancelado, então provavelmente, e aqui a receita é arrecadada, ou seja, que efetivamente entrou no caixa, esse número provavelmente é um pouquinho maior, se a gente olhar do ponto de vista de caixa. Mas como nós estamos aqui reproduzindo os relatórios, eu preferi manter os números que estão nos relatórios até para eles conversarem entre si e os senhores não terem aqui uma apresentação e se não encontrarem nos relatórios a expressão daquilo que está sendo apresentado. Bem, do resultado previdenciário que foi aquele que nos chamou mais atenção, dado o seu volume, o que nós observamos que, na verdade, nós temos dois planos que são deficitários, na verdade, hoje você não pode chamar, dizer que existe um resultado previdenciário dos militares, porque formalmente e legalmente aquilo não é previdência, mas tem o mesmo efeito e o mesmo racional da previdência do ponto de vista atuarial, ou seja, nós temos uma receita na casa de 7 bilhões com uma despesa na casa de 22. Esse é o tamanho do déficit previdenciário. E, obviamente, nós temos o plano previdenciário, que são para aqueles servidores que entraram depois de 2013 e que tem depois seu plano complementar no RJ Prev. Esse já é equilibrado. Esse plano é um plano equilibrado que nasceu equilibrado. ou seja, o futuro é a gente chegar, ou seja, quanto mais o tempo passar, a tendência é que isso aqui aumente e aquilo ali diminua, mas isso é algo de longo prazo. O que mais? Bem, e ao final, ao final não, que nós ainda temos alguns slides para apresentar. O que nós temos que apresentar aqui são as nossas obrigações. É o resultado primário, que nós alcançamos de 4,6 bilhões e um resultado nominal de menos 11 bilhões. Resultado primário de 4 bilhões, o que nós pedimos aqui? Não sei se todos estão habituados a lidar, dado que foi a primeira vez e essa seja uma comissão experiente, vejo que vários deputados já estão no segundo mandato ou que já foram secretários de fazenda, mas é bom a gente aproveitar aqui uma audiência pública e sempre comunicar. A lógica do resultado primário eu gosto de comparar ela como um resultado operacional, ou seja, ignoro o custo de dívida e seu financiamento, ou seja, eu estou aqui efetivamente olhando para o meu caixa e ignorando a parte financeira, ou seja, juros ou recebimentos que eu tenha de caixa, eu tiro os dois lados dessa equação, vamos olhar aqui, entre o que eu efetivamente gasto e aquilo que eu efetivamente recebo, eu fui superavitado em 4,6 bilhões. o resultado nominal não, o resultado nominal entra tudo, ou seja, o que eu estou te dizendo aqui? O que nós temos de juros passivos é de tal magnitude que hoje a nossa dívida cresce por causa dos nossos juros. Faz sentido se você pensar no plano de recuperação fiscal, que você paga, está pagando uma escadinha e nessa escadinha no início você não está nem pagando os juros daquele ano. Então é razoável que isso aconteça. Se você olhar o desenho de longo prazo, a projeção da dívida de longo prazo, a projeção dessa dívida é que ela cresça para depois cair. Pelo menos esse é o racional constante no plano de recuperação fiscal. Por favor, o próximo. E aqui as metas de resultado fixadas na LDO são as que a gente tem que obedecer. Nós cumprimos as duas metas. com alguma folga, mas de qualquer forma o recado que tem que ficar dado é este ano de 2022 foi um ano de contas equilibradas. Foi um ano que nós caminhamos bem. Eu digo aos senhores com alguma tranquilidade que principalmente porque talvez 2022 tenha sido o ano de troca mais intensa entre os secretários de fazenda por conta das leis 192 e 194 que o estado do Rio de Janeiro tem uma situação sui generis perto dos outros estados. Nós tivemos dois bons anos com bons resultados, com resultados bastante significativos. O que nos dá alguma tranquilidade em relação ao ano de 2023. e é um ano de ajuste. Acho que esse é o ano que vai definir o futuro da federação nos próximos quatro anos. Nós aqui temos grandes discussões esse ano, ou seja, ainda o rescaldo da lei 194 e uma discussão de federação que está acontecendo até porque o governo federal colocou essa discussão à mesa. E os estados estão muito coesos naquilo que eles estão buscando. E, senhores, eu acho que é uma oportunidade de ouro para o estado do Rio de Janeiro porque nós temos todos para sermos os grandes vencedores dessa discussão. Seja na discussão na pauta tributária, seja na pauta fiscal. E algo que nos permite fazer isso é uma situação que nós não vemos tirando esses últimos dois anos nos últimos dez, praticamente. Onde nós estávamos sempre tentando sobreviver e quem está tentando sobreviver não está olhando lá na frente, não está definindo o caminho que quer ir. O estado do Rio de Janeiro hoje é capaz de se fazer essa discussão. É capaz de participar da discussão de outra forma. Ou seja, a nossa relação com a União não vai ser de por favor venha nos salvar. É onde a gente vai se colocar e vai ser capaz de dizer o que nós queremos e fazer uma discussão honesta. Uma discussão honesta com a União. Porque, veja, digo isso até porque sou servidor da União, acho que tem uma coisa que fica lá no DNA que uma percepção e a minha percepção que eu entendo equivocada que a União muitas vezes tem é que os estados querem pegar o seu problema e passar para a União. Nós estamos vendo muito a União pegar o problema dela e passar para os estados. Senhores, não funciona. Porque o barco da federação é um só. Está a União, os estados e os municípios. Imagina você estar em um barco, os três estão em pé no barco. Se é um se mexe, todo mundo se mexe. Se a gente se mexer de forma coordenada, esse barco fica estável. Se um mexer e o outro não mexer, não for algo coordenado, a tendência é que alguém caia do barco. E isso não funciona. Porque, no final, continuamos estando juntos. É um país só, não são dois. Não existe o país dos estados, o país dos municípios e o país da União. É um país só. O benefício para a população, não só. Então, pelo menos na minha percepção, acho que nós vamos ter um ano decisivo e com uma boa interlocução. Essa que é a minha expectativa. Por favor, fechar aqui com dívida. Bem, ah, importante. Quadro importante, por conta da própria LRF. Despesa com o pessoal do Poder Executivo. Nós ainda não temos dos outros poderes, porque a consolidação ainda está sendo feita. Poder Executivo. Nós estamos com 45,83% do nosso gasto com o pessoal com relação à RCL. O limite de alerta é 44,1%. O limite de alerta é só um limite de alerta. Só para deixar. Ele não tem consequências objetivas, mas é para a gente só ficar atento. Por favor, o próximo. E aqui, a dívida. Esse fluxo da dívida, ele é muito chocante, porque você vê como é que a melhoria da receita, e acho que isso aqui foi algo, e aqui fica o meu parabéns para o Ernesto, quando ele faz a discussão do plano, ele fala, olha só, parte da saída para o Estado do Rio de Janeiro é aumentar a receita, é desenvolvimento. Olha como é que uma melhoria na receita melhora a nossa relação entre dívida e receita. Está aqui. Essa queda é isso. Os outros são ajustes e questões legislativas, ou seja, desenvolvimento, é isso aí. Quando a gente vê o governo federal fazendo o discurso, que fala, quero desenvolvimento para melhorar a minha situação fiscal, tem uma conversa ali que faz sentido, porque, vê, no frigido dos ovos, o que você está olhando? Você está olhando a sua capacidade de pagamento de dívida, que ela se dá pelo quê? Ele fala assim, bem, quanto é que você recebe para me pagar? Porque não é o tamanho da sua dívida, que é o X da questão, qual é o seu tamanho em relação à sua dívida. Se o seu tamanho em relação da sua dívida for grande, está tudo bem. Se você tiver uma economia pujante, está tudo bem. Ou seja, você pode resolver essa equação de melhoria de quadro fiscal no numerador ou no denominador. Veja, qualquer um que tenha bom senso trabalha nos dois. Eu, pelo menos, eu não sou daqueles que acham que você só trabalha em um. Ou seja, tem que melhorar a receita, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Não, tem que cuidar também da despesa. Também, assim como aqueles que são contras por excesso fiscalista demais, falando, é só despesa, corta a despesa, corta a despesa. Mas, espera aí, a gente tem que entregar serviço público. O Estado não existe para nada. Então, se nós conseguimos ter uma conversa equilibrada, uma conversa federativa equilibrada, a gente pode chegar nesse bom termo, ou seja, ter políticas que ataquem o numerador e o denominador. Ou seja, nós precisamos de desenvolvimento e precisamos melhorar essa despesa, como é a dinâmica da despesa. Se assim caminharmos, caminharemos bem para uma melhor relação entre dívida e receita, o que significa que melhora a nossa capacidade como pagador, o que tem que se refletir necessariamente em redução de juros. E aí a gente entra num ciclo positivo. Por favor. Bem, apenas aqui, para quem não conhece, dado que fizemos aqui diversas discussões sobre dívida, a maior parte da dívida é com a União. Nós estamos falando que praticamente 80% da dívida do Estado do Rio de Janeiro é com a União. O restante da dívida, tem uma divisão aqui entre bancos públicos e privados que eu pessoalmente não gosto. São bancos, dívida com bancos, fica ali na casa de 20%, são dívidas que aconteceram ali, são dívidas mais recentes, são dívidas mais novas, grosso dessas dívidas, se não a totalidade delas, são garantidas pela União, ou seja, no final, o garantidor dessas dívidas, são dívidas mais modernas, com contratos que têm um racional muito mais claro, em cima de um arcabouço jurídico bastante mais robusto, estamos falando de 20%. Temos uma pequena parte em precatórios, 2%, e outras pequenas dívidas, os parcelamentos, etc. Mas, assim, o grosso da nossa dívida, senhores, é com a União. Deixa eu contar para vocês. Verdade, mesma verdade para Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem um número que a gente vai apresentar no Cossud, como não é nenhum número secreto, eu adianto para os senhores. 93% da dívida que os estados têm com a União são os estados que estão no Cossud. Ou seja, esse é um problema sul-sudeste, relação entre a União e os estados com relação à dívida. Então, acho que, assim, nós, como temos essa nossa relação com esse nosso credor, ela precisa ser pactuada, tem que ser reconversada, eu acho que isso foi muito bem apontado, então, o CPI da dívida pública que teve aqui. nós estamos trabalhando com base, em partes, nesse bom trabalho que a Assembleia fez de fiscalização, e vamos continuar nessa toada. Vamos mostrar aqui só o fluxo de pagamento da dívida, como é que ele estava, como é que ele voltou, e dar uma olhada no RP só para finalizar. bem, isso aqui foi o primeiro plano de recuperação fiscal, se a gente estava retomando o pagamento, voltou, segundo plano de recuperação fiscal, aquele período de carência, voltamos a pagar. Obviamente, dado as alterações recentes de 192 e 194, nós vamos ter que sentar com a União para discutir plano de recuperação fiscal, porque, se nós tivermos uma perda de arrecadação anual na casa de 10 bilhões de reais, que é a plenitude das leis 192 e 194, nós temos que sentar para conversar com esse nosso credor, porque, afinal de contas, se a gente faz um plano, a gente pactua um plano de retomada de pagamento de dívida, ele diminui a minha receita, fica difícil. Temos que sentar para conversar com a União. Gente, mas, como eu digo sempre, hoje nós vamos fazer uma conversa com a União, diferente da conversa que foi feita em 2017, digo isso porque eu estava lá, sentado do outro lado do balcão, uma conversa diferente que foi feita em 2021, porque é uma conversa em um Estado que você não está em emergência, com salário atrasado, pressionado de todo jeito, ou seja, você negocia diferente. A nossa posição de negociação é diferente. falo pelo Rio de Janeiro, minha expectativa é a melhor possível com relação ao governo federal, aqui sem fazer qualquer tipo de juízo político, estou falando como técnico, para a gente voltar a ter uma agenda, voltar a ter conversa e espero sair do outro lado e a gente tentar resolver o problema do Rio de Janeiro de forma estrutural, porque a dívida como está, ela não é, não está saudável, nós estamos falando, de novo, o nosso nominal ele não acontece, por quê? Por conta da própria dívida, ou seja, nós operacionalmente, ou seja, entre as nossas receitas e despesas nós estamos superavitados, mas na hora que entra a dívida na história, o negócio se inverte demais, ou seja, esse nosso fluxo ele se inverte demais, e aí é que está o problema, ou seja, nós temos um problema no Estado do Rio de Janeiro de dívida, mas isso é um problema histórico que foi muito bem atacado, não vou aqui repisar aquilo que já foi dito em uma CPI. E para finalizar, eu acho que talvez aqui seja mais uma boa notícia com relação às finanças do Estado, está na redução do estoque de restos a pagar, ou seja, a gente tem que ter sempre em mente que todo final de ano eu tenho restos a pagar naturais, vamos chamar dessa forma, ou seja, aquilo que acontece nos meses de novembro e dezembro que vão ser pagos ali em janeiro, fevereiro, é o natural. O natural, nós estamos falando de algo na casa de 3,5, 4 bilhões. É natural. Você faz a despesa, empenha, liquida, paga, ou seja, esse fluxo de despesa que demora mais ou menos uns dois meses. Então, estamos falando de 4 bilhões, ou seja, de estoque de um passado mais distante, nós estamos falando de uma dívida aqui na casa de 3 bilhões que vai ser resolvida, se Deus quiser, ao longo desse ano. ou seja, nós paramos efetivamente de nos financiar em cima de fornecedores. Consequências objetivas disso são que, hoje, na hora de fazer uma contratação, é uma contratação com preço melhor. O Estado do Rio de Janeiro começa a voltar a ser visto como bom pagador. Melhores fornecedores se apresentam porque sabem que vão receber. ou seja, isso aqui foi um esforço bastante grande feito pela fazenda, feito pelo planejamento, feito pelo governo para conseguir chegar nesse número. Ainda vamos melhorar ele um pouquinho mais. E essa é, diga-se de passagem, isso aqui é um dos objetivos do plano de recuperação fiscal. E a gente vai ter atingido isso muito mais rapidamente do que o previsto. Senhores, muito obrigado. Estou aqui aberto a perguntas. Obrigado, secretário Leonardo. Eu vou, apesar dessa reunião ter o foco central na prestação de contas do quadrimestre na fazenda, eu vou passar a palavra para o secretário de planejamento para dar a sua breve contribuição e vou abrir para os deputados que queiram se manifestar. Bom, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente André Correia, cumprimentar o Leonardo Lobo, cumprimentando os dois, cumprimento os demais membros da mesa, queria cumprimentar os deputados presentes nas figuras da deputada Célia Jordão e da deputada Renata Souza, cumprimentando todos os parlamentares e demais autoridades aqui presentes. Na realidade, a situação do Estado, ela vem melhorando ao longo do tempo, vou falar rapidamente sobre algumas questões que nós temos que obviamente estar atentos, eu acho, vejo com bons olhos a palavra do secretário Lobo quando diz de nós obviamente temos que nos preocupar com o que temos que prestar de contas porque isso faz parte do processo do processo legislativo e a Assembleia Legislativa um dos principais pontos é exatamente esse mas não apenas nos atermos às questões do que já ocorreu acho que a contabilidade ela é importante para que a gente possa consolidar a transparência necessária especialmente quando se trata de poder público mas ao mesmo tempo se preocupar com o que está por vir e obviamente que a situação do Estado ela vem melhorando mas é importante a gente estar atento para não termos problemas pela frente ninguém quer se lembrar aqui dos anos difíceis que vivemos especialmente em 16 e 17 mas é preciso estar sempre atento e como todo mundo sabe aqui que eu sou desenvolvimentista então eu sempre estou do lado da receita sempre procurando e acho que só discordando um pouquinho do lobo não é que foi mais fácil em 21 negociar o regime é porque houve mudança de paradigmas houve mudança de parâmetros foi uma outra proposta que não era a proposta que entendia o tesouro nacional essa que é a grande verdade e por isso enfrentamos e por isso eu apanhei particularmente muito do governo federal com determinados termos até esdrúxulos no relatório da secretaria do tesouro nacional dizendo que o plano não parava de pé está aí está de pé está funcionando o rio volta a ter equilíbrio comentava há pouco aqui com com o deputado andré correia se nós tirarmos a dívida do estado independentemente de de receitas extraordinárias que nós possamos ter o estado hoje é equilibrado mas para isso é preciso tirar a dívida e é por isso que quando tem o resultado nominal a gente tem um déficit muito alto exatamente por conta disso então essas mudanças e olhar de uma maneira heterodoxa para a economia do estado e para as finanças públicas é necessário senão nós vamos nos repetir aqui fazendo sempre o dever de casa e esse dever de casa não equilibrará as contas do nosso estado essa é que é a grande verdade então ou avançamos nessa direção né e aí é preciso fazer o enfrentamento nós temos essa semana aqui no rio de janeiro o encontro do cossud o que é importante dos estados da região sul e sudeste três estados hoje estão no regime dois efetivamente mas Minas em vias de entrar então olhar para esse modelo que aí está porque no final das contas apesar do tesouro nacional como disse aqui o Leonardo de que o tesouro nacional sempre olha para os estados como se o estado quisesse pegar alguma coisa na verdade o responsável sempre por tudo é o tesouro nacional das contas públicas brasileiras então e eu tenho discutido com muitos muitos especialistas na área de finanças públicas e recentemente discutindo com com Andréa Calabi que foi o primeiro secretário do tesouro nacional exatamente o entendimento dele de que tudo o tesouro nacional é que tem essa responsabilidade então é preciso entender como equacionar propostas existem várias eu particularmente já tenho algumas que eu tenho discutido nenhuma ortodoxa todas heterodoxas Luiz Paulo que já me conhece há bastante tempo conhece enfim é preciso que a gente avance para poder sanar efetivamente aí eu não falo só do estado do Rio de Janeiro falo do estado brasileiro da federação rediscutir o pacto federativo como isso se encaixa a reforma tributária né Leonardo discutimos na sexta-feira sobre esse assunto é preciso que se tenha uma mudança para que os estados estejam equilibrados as prefeituras e a união também e para que isso aconteça é preciso repensar e não continuar-se nesse modelo tradicional nesse modelo que se implantou em que a gente apura resultado primário para saber o que alguém algum dia já parou para pensar nisso resultado primário é para saber simplesmente o que sobra para pagar juros que na realidade financiam exatamente toda a estrutura econômica do mercado então como é que nós trabalhamos isso para mudar esses conceitos então enquanto não discutirmos isso profundamente nós não chegaremos a lugar nenhum então é preciso que ao mesmo tempo que se tenha uma posição desenvolvimentista porque normalmente os desenvolvimentistas são tidos como como irresponsáveis isso não é isso não é uma verdade o desenvolvimentista ele pensa também com responsabilidade porque ao mesmo tempo que é importante trazer desenvolvimento é importante também que as despesas estejam controladas e aí eu falo de despesas especificamente de custeio a despesa de capital ela sempre estimula e nós demonstramos isso também no regime que para cada real investido a gente tinha um retorno de arrecadação que permitia com que a gente que é o fator multiplicador que permitia com que a gente produzisse receita nova e de forma recorrente então eu acho que avançamos demos o primeiro passo outra discussão que se está aí que eu acho que vale a pena que é a questão do resultado fiscal eu tenho recentemente escrevi um artigo no correio brasileiro que brasileiro que fala do resultado fiscal estruturado não é possível continuar se medindo ano a ano é necessário se pegar períodos mais longos para que você veja como isso ocasiona e eu não estou falando nada de novo não a secretaria de política econômica através de uma do governo federal através de uma portaria em 2014 já instalou esse modelo e é apurado todo ano no plano federal então é preciso que a gente pense como esses modelos eles modificam o resultado e como isso ajuda no crescimento do PIB do nosso estado a gente fazendo uma simulação a gente poderia ter um crescimento aí a gente imagina de 25% do PIB nos últimos 10 anos então o que eu digo é que precisamos continuar fazendo o dever de casa com responsabilidade mas ao mesmo tempo buscar alternativas para o crescimento e alternativas que não sejam as alternativas ortodoxas então vejo eu acho que o resultado de 2022 ele é muito bom acho que a gente conseguiu avançar dar passo apesar do como o Leonardo colocou aqui de termos tido termos tido um baque muito grande que foi a lei complementar 194 que acabou trazendo um prejuízo enorme às finanças públicas perdemos a arrecadação parte esperamos que seja recuperada mas parte dificilmente será então como é que isso equilibra um estado que está num regime em que o governo federal exige uma série de demandas e ao mesmo tempo retira a capacidade do estado de promover as reformas e a reestruturação a que se prestou a lei complementar 194 é um desastre um desastre nas contas públicas estaduais no caso do Rio de Janeiro particularmente mas de todos os estados foi um desastre além de aí pode-se discutir a questão também federativa do ponto de vista político jurídico mas enfim o que eu vejo é que estamos no caminho certo apesar desse baque precisamos reconstruir essa arrecadação em função dessa perda mas ao mesmo tempo controlar despesas continua sendo necessário continua sendo extremamente necessário então olhando para o futuro nós temos que ver essa questão outra discussão que não 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 foi colocada aqui mas que eu acho que é importante é a questão do teto de gastos todos que me conhecem sabem que eu sou radicalmente contra teto de gastos acho que é uma burrice uma burrice que foi instalada nesse país porque não se tem que olhar não é o tamanho da despesa mas é para o resultado e que resultado nós estamos alcançando na realidade isso significa dizer no teto de gastos é que os governos de uma maneira geral seja união estados ou municípios atendem completamente as necessidades da população não é preciso fazer despesa mais nenhuma está todo mundo atendido tem saúde tem habitação tem educação não precisa mais de despesa né o que nós precisamos é arrecadar de forma adequada é preciso que o estado saiba cobrar de forma adequada né basta a gente ver o tamanho da dívida ativa que inclusive faz parte do plano também do regime utilizar parte da dívida ativa para pagar a dívida pública então à medida que a gente construa essas alternativas a gente vai ter o equilíbrio não tenho dúvida é questão de tempo nós temos um problema previdenciário que foi acumulado ao longo de anos de décadas e que precisamos também que ele seja solucionado e a solução parte pelo equilíbrio fiscal e como digo sempre equilíbrio fiscal se faz dos dois lados não é só do lado da despesa como muitos pensam é do lado da despesa e é do lado da receita então se a gente consegue equacionar esse problema a gente vai em frente então presidente eu na verdade fazendo essas considerações foi muito mais do ponto de vista em geral não conceitual mas sobre os conceitos que regem a questão do equilíbrio fiscal para o estado e para o país é a partir disso é que nós vamos equilibrar as contas e conseguir fazer com que o estado faça aquilo que é o seu dever que é entregar saúde, educação segurança entre tantas outras coisas bom agradecendo ao secretário de planejamento também ao secretário de fazenda estava conversando com ambos aqui informalmente a ideia deputados era que a gente na nós já vamos agora fechando um segundo janeiro fevereiro e que a gente possa no final desse mês ou mais provavelmente no início do mês que vem já com relatório já com relatório de receita publicado e também o trabalho do Nelson em relação às despesas a gente possa já fazer na primeira semana do mês que vem já como eu disse aqui no início essa reunião ela foi mais olhando para o semana que vem é sim ela foi uma reunião mais para olhar para o retrovisor e que a gente possa acompanhando dois de dois meses a evolução do Estado então vamos acertar esse calendário na próxima reunião de trabalho a gente define mais questões e eu estou abrindo a inscrição está inscrito o deputado Luiz Paulo que já pediu a palavra deputada Renata queria pedir os deputados que a gente pudesse não vou determinar um tempo mas ter a liberdade de intervir para que a gente possa enfim ser o mais objetivo possível boa tarde a todos e todas cumprimentando o presidente André Correia e os secretários Leonardo e Nelson Rocha eu queria cumprimentar todos os presentes eu deputado André Correia acho absolutamente relevante essas audiências públicas principalmente mas não só de fechamento do último quadrimestre porque apesar de ser uma visão para o passado você não tem como fazer projeções para o futuro sem fazer uma regressão ao passado e o passado e o futuro e o presente eles nessa área de receitas e despesas vão estar sempre conectados aí nesse sentido eu queria fazer algumas observações eu passei o ano de 22 fazendo duras críticas a lei complementar o 9.4 fui quase massacrado por causa disso porque estava aliviando o preço da gasolina e os números oficiais do governo mostram o que que reduzir o preço do combustível não alterou em nada as nossas metas inflacionárias porque o preço dos alimentos dispararam está no quadro foi objeto até do comentário do secretário Leonardo porque quem afeta o transporte de mercadoria é o diesel e o nosso diesel já estava com a líquida subsidiada desde a gestão do governador Pesão só sabe disso na verdade só serviu para a gente ter uma perda de caixa de 4.7 bilhões de reais e os municípios desses 4.7 perderam 1.2 bilhões um resultado desastroso para o estado do Rio de Janeiro e também dizia lá em 22 que o governo do estado aderiu através de um decreto que eu julguei à época e como julgo até hoje inconstitucional mas que não objeto de discursão estamos fazendo essa regressão ao passado também no passado em 22 a gente presidiu aqui na casa uma CPI da dívida pública que claramente verificou que a possibilidade do regime de recuperação fiscal com todo o esforço da mesma linha de pensamento meu desenvolvimentista do Nelson Rocha que é também a minha perspectiva com todo o esforço o regime não vai dar certo mantido o IPCA mais 4 a partir de 1º de janeiro de 2013 e antes de janeiro de 2013 e GPDI mais 6 essa dívida se tornou impagável por causa dos juros 11.2 está demonstrado 11.2 bilhões então nessa mesa de negociação esses números pretéritos são importantes porque nessa mesa de negociação principalmente como bem disse o secretário Leonardo no sul sudeste só tem dois caminhos ou vai se trabalhar para corrigir a dívida com IPCA puro porque nós teríamos uma economia de quase 70 bilhões de reais ou IPCA puro ou simplesmente o IPCA mais um percentual que seja abaixo do crescimento do PIB nos últimos 10 anos que o secretário Nelson Rocha disse que sonhou que fosse 2,5% olha então só aí mesmo que fosse o critério do crescimento do PIB admitamos que o PIB médio tenha crescido 2% nós teríamos redução de 50% dos 4 para 2 porque se a gente não resolver essa equação nós não vamos a lugar nenhum a gente vai estar daqui a 10 anos eu não estarei mais mas você excelente estará porque é muito jovem discutindo regime de recuperação fiscal então eu acho que o momento histórico é esse porque de outro lado a União leva ao estado do Rio de Janeiro 4,7 bilhões de reais que foram as nossas perdas ela deve ela tem mesmo na lei complementar está lá que ela tem que compensar mas se compensa no pagamento da dívida mantendo o juro suga acabou não é a compensação que nos interessa qualquer compensação que nos interessa é a redução dos juros da dívida então eu queria marcar aqui muito forte essa posição porque é o momento é o momento e olhando um pouquinho para frente eu até estou me dando um ofício para o meu presidente lá na na tributação deputado Arthur Monteira e também para a vossa excelência na comissão de orçamento no sentido da gente ter uma projeção da justa medida que o governo vai tomar a partir de 1º de maio isentando de imposto de renda quem recebe até 2.640 reais porque o imposto de renda nosso do funcionalismo público retorna e se aumentou a isenção se a gente arrecadar 5 arrecadar 4 3 este valor e também vai afetar a gente claro e também porque no médio prazo a promessa é até o final do governo chegar a 5 se chegar a 5 a perda é extraordinária porque o salário médio do servidor público é abaixo disso mas tem que fazer esse cálculo para a gente não ficar falando no vazio e essa é uma medida que eu acho justíssima justíssima corretíssima mas de qualquer forma tem repercussão também na nossa arrecadação porque senão é muito fácil o outro lado e aí o tesouro nacional dizer assim não está cumprindo o regime de recuperação fiscal mas como cumprir se a própria união sangra daqui sangra colar como é que o estado faz para cumprir aí quando tem uma reposição salarial de servidor todo mundo boca na boca no mundo e se você for medir é muito inferior a essas perdas que nós estamos tendo por decisões da união então queria trazer essa questão a pauta porque eu acho absolutamente relevante o tempo é agora o tempo é agora e ainda para o futuro deputado André Correia a gente vai ter que também ter que ter metas orçamentárias colocadas em orçamento e depois medir para ver se foram cumpridas em relação às próprias isenções fiscais a gente tem uma lei das metas fiscais orçamentárias a lei 845 de 96 96 não 2000 e já até esqueci o ano dela mas acho que é 2019 2019 2019 o senhor inclusive era subsecretário que é a lei das metas fiscais orçamentárias exatamente para avaliar os benefícios os benefícios fiscais estão trazendo ou não resultados para a nossa economia então essa é a contribuição e parabenizar as exposições que eu achei absolutamente úteis e sentir falta só para comparar aqui com a questão dos restos a pagar o saldo de caixa porque aqui o saldo que está dado é saldo empenhado porque em último ano de governo o resto se apagar deste ano tem que estar coberto pelo saldo de caixa só para esclarecer o que o deputado está falando aqui do artigo 42 da LRF a nossa projeção é que nós vamos cumprir ainda não foi aferido acho que nós vamos cumprir é importante também dizer que nós tínhamos uma regra até 2000 e a última até a última legislatura desculpa para os prefeitos foi em 2020 20 20 tinha uma regra que era uma regra tudo pelo global aí o tribunal de contas ele fez uma proposta para ser por fonte e aí nós contrapropusemos ao tribunal de contas e ele aceitou que ele usasse o modelo da união que você aquilo que fosse resta pagar relacionados a receita vinculada você tinha que respeitar por fonte e aquilo que fosse de receitas livres por exemplo fonte 100 145 etc você pudesse ter uma maleabilidade entre as fontes então assim nossa expectativa é que a gente cumpra com folga o artigo 42 da LRF só não foi apresentado assim como não foi apresentado a relação despesa de pessoal RCL dos demais poderes porque a gente está esperando só consolidação Obrigado Deputada Renata Souza Boa tarde boa tarde ao nosso presidente André Correia boa tarde aos secretários e subsecretários e quero aqui pontuar a presença da Stephanie Guimarães nessa mesa e cumprimentar a Secretaria de Fazenda em nome da Stephanie cumprimentar aqui Nelson Rocha que traz debates muito fundamentais para além do meu boa tarde aos deputados a deputada as deputadas vi que a Elika está remoto também estava por aí mas já foi e deputados aqui dessa casa bom agradecer a apresentação do governo acho que é fundamental fundamental também no momento que a gente está falando de um governo que se perpetua no governo afinal de contas os últimos quatro anos foi desse mesmo governo que está se apresentando nesse momento então de fato olhar para trás traz uma responsabilidade para todos nós nesse momento de avaliação e aí é importante falar da minha preocupação por mais que o secretário Lobo chame a atenção para as questões relacionadas mais a tecnicidade dos números a gente precisa dizer que o orçamento também é prioridade política então obviamente que a nossa casa é uma casa política e aqui a gente tem toda uma construção para que a prioridade política no orçamento também garanta uma sustentabilidade para a nossa população e aí concordando com o secretário Nelson Rocha o teto de gasto é um absurdo obviamente trouxe e nos trará ainda muitos prejuízos no que tange em especial a educação a saúde a assistência social e é por esse caminho que eu quero dialogar com o governo dados os índices constitucionais da educação 25,6 de 25% saúde 12,67 de 12% observamos o atingimento do mínimo constitucional porém é importante frisar que quando o governo alcança esse mínimo esse mínimo acaba sendo o teto e não o mínimo ou seja você fala se tem um mínimo quando é o mínimo que deveria ser investido e por óbvio que a gente deve alcançar um máximo possível desses investimentos e eu não chamo de gasto e nesse sentido é central dizer que nos últimos anos o governo não aplicou o mínimo em educação 2018 2019 2020 2021 todos os entes federativos é importante lembrar foram beneficiados pela emenda constitucional 119 de 2022 que isentou a responsabilidade de administrativos agentes políticos que não aplicarem os percentuais mínimos nos exercícios do ano de 2020 e 2021 devido a pandemia da covid-19 entretanto o governo deverá aplicar até 2023 os valores não aplicados nos anos anteriores de acordo com o tribunal de contas do estado são aproximadamente 1.7 bilhão então fica a pergunta em 2023 teremos a integralidade desses recursos na educação já que a lei orçamentária de 2023 a previsão é de um percentual de 25% somente então de novo o limite daquilo que está no limite do limite ainda mais diante de uma situação absurda em que temos aí um abismo educacional colocado também diante da pandemia e aí um outro elemento que eu quero trazer e não poderia deixar é a questão da saúde não houve aplicação desse mínimo nos anos de 2017 2018 2019 valor não aplicado totaliza 3.6 bilhões conforme determinação das contas emitido pelo TCE em 2022 o governo deverá aplicar esse valor até o final da atual gestão então chega aqui a nossa segunda pergunta teremos a garantia desse recurso para a saúde até o final da gestão já que a previsão conforme a lei orçamentária será de um percentual de 12.62% superior a apenas 0,62% do mínimo enfim também não poderia deixar de ressaltar que é importante que na apreciação do TCE das contas de 2021 foi contactado também constatado no anexo de metas fiscais na LDO que não foi atendido a estimativa e a estimativa e compensação da renúncia de receita isso não é qualquer coisa apesar da gente estar falando aqui de 6.5 bilhões em termos de superávit orçamentário é importante dizer que a superação da crise fiscal do estado para 2023 a estimativa é de uma renúncia de 20 bilhões aí vem a pergunta com base no que apresenta o TCE as medidas de compensação pela PDA prevista de receita não foram detalhadas e aí eu gostaria de saber se o governo não tem uma compensação por essas renúncias e não tendo uma compensação a essas renúncias por qual motivo ainda não foi realizado então fica aqui os questionamentos e agradeço aí tentei ser objetiva mais objetiva possível porque nós estamos falando de uma casa política que quando falamos de educação de saúde precisamos dizer que o orçamento define quem vai ter comida para comer muito obrigada deputado Arthur no final o secretário comenta muito boa tarde a todos quero cumprimentar o secretário Lobo secretário Nelson Rocha nosso presidente da comissão André Correia e todos os deputados todos presentes eu vou ser bem rápido por causa do horário fiquei muito feliz com a fala do secretário de fazenda que na verdade o poder público em última análise é para prover serviço público de qualidade e toda a gestão pública tem que equalizar despesa e receita eu vou meter um pouquinho a receita aqui é claro que não é o fórum não é apropriado vai ter outras discussões mas ver os investimentos na qualidade da arrecadação própria do estado como o secretário Nelson Rocha falou e cumprimentar também os membros do TCE aqui o TCE em 2015 mais ou menos ele deu uma virada antigamente normalmente a preocupação era só com a despesa fiquei muito feliz mais ou menos em 2015 2016 que o TCE começou a se preocupar com as receitas também isso é muito importante porque só pode haver despesa se houver receita uma receita de qualidade e o secretário Nelson Rocha falou uma coisa que é é uma é uma pauta muito importante o estoque do crédito tributário a gente vê isso principalmente sendo a tábua de salvação de alguns municípios eles querem securitizar aí quando a gente vai olhar a qualidade do estoque do crédito tributário André a gente vê como é que falta investimento na administração tributária qualificação de auditores mais concursos sistemas apropriados e essa é uma pauta muito importante aqui porque só vai haver um serviço público de qualidade entregue ao cidadão que na verdade é o motivo para o estado existir se tiver uma receita sendo arrecadada tributada com qualidade isso aí vai ser um ponto muito importante e é o resultado primário aqui do estado é um resultado muito positivo né e quando você vê a nível de município a gente já fica preocupado a gente quando é como você olhar o resultado primário dos municípios nós vemos que essa reforma tributária o secretário tem que discutir um pacto federativo de verdade não pode ser um pacto é federativo que o constituinte originário de 88 concentrou muita receita na mão da União né e deixou muito gasto social com os estados e com os municípios eu espero que o estado do do Rio de Janeiro e o estado do Sudeste né é consigam mostrar isso porque quando a gente pega os municípios aqui a gente vê a dificuldade de ter um resultado primário com qualidade então eu agradeço a presença de todos aqui e falar que é muito importante essas reuniões o nosso presidente André ele convocou ela porque tem que trazer é a Secretaria de Fazenda a Secretaria de Planejamento o TCE para perto do Parlamento aqui para sair daqui atos normativos com qualidade né então é muito boa tarde a todos e agradecer e saudar nosso presidente para essa linda convocação dessa audiência obrigado com a palavra o deputado Vinícius Cozolino depois o deputado Renato e a deputada Célia encerra Boa tarde senhor presidente boa tarde senhor secretário de estado de fazenda querido Leonardo Lobo boa tarde senhor secretário de planejamento senhor Nelson Rocha todos os deputados presentes deputadas e aos demais aqui presentes eu gostaria em primeiro lugar de parabenizar a atual gestão porque jamais nós conseguimos ver contas tão saneadas como as aqui hoje apresentadas e isso como disse já deputados que me antecederam é importantíssimo para a programação de políticas públicas eu tenho dito que o orçamento ele não é apenas uma peça de autorização de receita e previsão da despesa mas ele evoluiu para se encaixar na no que a gente chama de perseguição dos direitos fundamentais e essa gestão está de parabéns por tudo que tem feito pelo nosso estado eu notei secretário Leonardo que o ICMS como dito por vossa excelência ele teve um decréscimo principalmente em relação ao terceiro quadrimestre de 2021 e se for comparado o exercício inteiro ele teve um aumento nominal de 6.1% mas se for comparado com a inflação do estado do Rio de Janeiro foi de 6.65 e se a gente ainda considerar que o aumento que o crescimento do PIB do estado foi de 2.5 nós tivemos um não foi isso 2.4 não o PIB foi 4 o PIB foi 3 não Brasil o PIB do Brasil foi 3.1% e Rio de Janeiro 4 um pouquinho foi maior do que a do foi eu não tinha essa informação mas enfim ainda que tenha sido foi uma houve uma diminuição proporcional da receita é evidente que existe uma explicação para isso por conta da redução da alíquota do combustível da energia elétrica mas talvez esteja acontecendo também uma não sei mas uma mudança no perfil econômico do estado porque muitas empresas que antes eram contribuintes de CMS muito contribuintes do imposto sobre circulação de mercadorias talvez estejam migrando para a área de serviços onde não incide a tributação além disso nós temos acompanhados que nas últimas semanas muitos estados já ajuizaram medidas no superior tribunal de justiça para a elevação da alíquota base por conta justamente dessa diminuição da da alíquota do combustível e da energia elétrica então eu gostaria de saber de vossa excelência se o estado do Rio de Janeiro se a fazenda se tem essa percepção de alteração do perfil econômico do estado e se tem medidas para fazer com que a arrecadação não caia devido a esse fenômeno e se existe alguma pretensão em ajuizar medidas judiciais autorizativas para aumento da alíquota base e em relação ao secretário Nelson Rocha eu percebi que no quadro 22 da apresentação sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal existe um ficou em 45,83% ou seja acima do limite prudencial talvez isso seja um aumento sobre as despesas de terceirizados se a gente olhar nos relatórios em janeiro foi escriturado meramente 14 milhões chegando a 200 milhões em setembro então e a partir de fevereiro esse número ele foi consolidado em torno de 140 150 milhões eu gostaria de saber de vossa excelência se no presente exercício existe algum risco de haver tamanha variação é só isso obrigado senhor presidente deputado deputado renato boa tarde presidente andré nosso deputado carlos machado né o nosso secretário leonardo nosso secretário nelson os outros companheiros da itc nossa amiga stefani aos deputados aqui também presentes né os servidores a todos os outros presentes aqui eu eu fico meio eu estou me adaptando a esse mundo legislativo e eu queria compartilhar um pouco disso porque é complicado quando a gente fala da questão contábil e ela é muito número e me dá um pouco de aflição porque é claro que ela representa e sintetiza a necessidade os números que vão servir de base para realizar ou para entregar algum serviço público para a população mas ela é muito lenta ela demora muito e eu que tive a experiência de ficar seis anos como ordenador de despesas e secretário e a gente fica sempre na missão do dia a dia de resolver problema quando a gente vem aqui e senta me dá um nervoso enorme e muitas das vezes eu fico tentando me acostumar e fico calado cada vez mais mas eu queria a gente sabe que o contábil e o financeiro o contábil é sempre maior do que o financeiro mas o financeiro é o que gere a questão do funcionamento da máquina pública quando a gente fala do SMS o SMS contábil é maior do que o financeiro eu queria propor ao senhor o senhor presidente e os secretários para que a gente faça um detalhamento das receitas de cada conta do estado isso detalhado por cada secretaria para que a gente pudesse ter o extrato durante dois anos para trás de todas as contas do estado o secretário aqui da fazenda ele tem algumas contas que ele administra e que entra a receita onde ele serve esse recurso para que ele possa estar desenvolvendo política pública mas que a gente possa ter esse controle além do contábil porque é no financeiro que as coisas acontecem é no dia a dia do secretário que ele tem o desafio lá de resolver os problemas é que as coisas acontecem então eu queria propor já deixar isso para que a gente além do exercício que a gente tenha do contábil da questão da recuperação fiscal e dos outros desafios que o estado tem mas que a gente acompanhe o financeiro porque aí a gente vai ter uma noção real realmente daquilo que acontece em relação às contas do estado e que a gente possa analisar mais detalhadamente cada contrato existente cada despesa realizada e aí a gente vai ter uma noção real daquilo que realmente acontece no dia a dia e aí fica eu sei que é a primeira audiência não sei se também esse era o momento tá André mas dentro da minha aflição aqui eu vou sofrer se eu não tiver acesso ao financeiro porque falar só de contabilidade eu como administrador eu a questão contábil esses termos contábeis são bonitos a gente sabe que a legislação está aí para isso a LOA LDO tudo está aí a legislação é para isso mas a gente tem que simplificar o contábil e o jogado financeiro porque é do financeiro que a população precisa e está lá necessitando de a gente utilizar a questão e executar a questão de serviço público e aí pedi a perguntar ao secretário só por curiosidade quantas contas o senhor administra e além disso quanto representa do total arrecadado do estado a sua secretaria no final o secretário obrigado Renato Célia e aí o secretário Nelson responde e aí a gente caminha para o final e o nosso deputado meu querido vice-presidente vai encerrar uma boa tarde a todos e a todas cumprimentar o nosso presidente da comissão deputado André Correios nossos secretários de fazenda Leonardo Lobo de planejamento nosso querido Nelson Rocha cumprimentar os deputados na pessoa de Carlos deputado Carlos Macedo deputada Renata Souza que acompanha este essa audiência pública primeira da nossa comissão e na realidade a minha intervenção presidente André Correia não é propriamente uma pergunta mas também uma sugestão porque acompanhei bem atenta a fala do secretário Leonardo Lobo e numa das suas passagens a vossa senhoria fez menção ao fato de que com esta apresentação nós podemos avaliar a execução das políticas públicas que vem sendo muito bem direcionadas pelo governador Cláudio Castro e já parabenizo a vossa senhoria pelo trabalho que vem sendo feito de excelência através da secretaria da fazenda de fazenda assim como o próprio secretário Nelson Rocha que também já ocupou essa cadeira mas a sugestão que faço não sei se possível vai ser nas próximas audiências de prestação de contas nós estamos falando da execução do orçamento do seu relatório fiscal e um orçamento que passa por essa casa legislativa pela avaliação de todos os deputados com sugestões com emendas orçamentárias que a gente sonha vê-las cumpridas através das nossas sugestões mas para que nós possamos de fato avaliar a execução dessas políticas públicas é necessário que elas também venham na sua apresentação de uma maneira mais clara porque na realidade nós estamos falando de números frios e quando aqui nos slides nós vemos um aumento de despesas como o senhor mesmo fez um destaque na área da saúde na assistência social na educação nós não conseguimos enxergar isso na sua apresentação então como eu também venho de executivo de experiência como secretária que fui como deputado Renato eu também fico aflita de ver onde estão esses investimentos porque nós estamos falando aqui propriamente de despesas despesas de custeio de capital ela fala de manutenção dos serviços existentes o senhor destacou aqui o programa do pacto RJ mas nós não conseguimos ver que investimentos foram esses então que nas próximas exibições nas próximas audiências possam vir também técnicos ou os próprios secretários das outras pastas para falar desses investimentos porque eu tenho certeza que se surgir alguma dúvida relacionada a qualquer uma pasta que não seja a sua vossa senhoria não vai ter condições de nos responder porque o senhor está fazendo uma leitura de números aquilo que o senhor arrecadou aquilo que foi gasto e nós não estamos vendo a tradução disso nas demais pastas então era só essa sugestão para que nas próximas audiências isso possa vir aberto com um pouco mais de detalhamento porque na realidade nós estamos falando de uma audiência pública nós estamos aqui numa sala onde estão presentes deputados assessoria mas também temos o público que nos acompanha pela TV Alerj pelas redes sociais e que é muitas das vezes formado por uma população que não é técnica e para a população o que é importante é justamente ver aquilo que o nosso governador está executando para benefício da sua qualidade de vida então eu acho que é importante a gente traduzir um pouco mais o cumprimento dessas metas de uma maneira nem tão tecnicista mas que todos possam ter a compreensão da execução do orçamento daquilo que nós estamos fazendo aqui como o deputado Renato Miranda falou ter a sua aflição como secretário que foi mas é aquilo que a população quer saber os deputados acompanham contribuíram na elaboração desse orçamento e estão de fato acompanhando a execução dessas políticas então era essa intervenção que eu gostaria de fazer e se possível for a gente poder ampliar esses debates nas próximas reuniões tá bom deputado André Correio Obrigado Célia deputado Carlos Macedo e o secretário Obrigado Senhor presidente André Correia senhores secretários Leonardo Lobo secretário Nelson é cumprimentando a vocês cumprimento aqui toda a mesa cumprimentar os colegas Vinícius Consolino Douglas Ruas que até a pouco estava presente Célia Jordão deputado Renato Miranda excertei teu nome Luiz Paulo sempre brilhante uma luz nesse parlamento aqui muito importante Renata Souza Renato Monteiro e a todos os presentes representantes do Tribunal de Contas falar por último primeiro eu quero dizer presidente que eu me sinto muito representado e contemplado por todas as falas dos colegas parabenizar a exposição aqui dois secretários parabenizar vossa excelência pela condução dessa audiência pública e falar no final a gente tem que tentar o máximo possível não ser redundante já que aqui coloquei que fui muito bem representado eu queria destacar aqui a fala do todas as falas foram ótimas mas o que Luiz Paulo falou foi muito pontual muito preciso a gente precisa olhar o passado para tentar ter uma percepção melhor para projetar um futuro enfim mais eficiente tá o deputado Nelson também tocou numa uma questão super importante que é o controle da despesa como algo fundamental não adianta você ter uma grande arrecadação e não ter o controle da despesa ou da gestão em si tá guardado as devidas proporções seria como fazer uma transfusão numa pessoa com hemorragia onde a hemorragia não tivesse sido contida né fazendo aqui uma metáfora e a proporção em que o corpo é reirrigado pela transfusão deputado deputado Luiz Paulo acaba sendo menor do que o que entra então a gente tá falando de competência da gestão que acredito que o governo Cláudio Castro ele tem tocamos aqui também no assunto que é uma pauta que me parece que afeta o que falamos aqui que está na câmara dos deputados no congresso nacional que trata da reforma tributária da reforma fiscal e eu tenho acompanhado muito esses debates deputada Célia Jordão e uma das perguntas secretários presidente André Corrêa que tem se feito aos deputados ao outro dia questionaram ao vice-presidente da câmara dos deputados que por acaso é meu amigo deputado Marcos Pereira presidente do meu partido do republicano que a expectativa era se haveria uma diminuição da cobrança dos tributos ele numa honestidade intelectual e e o político ele tem que buscar também porque uma coisa é você fazer um discurso digamos assim fácil e agradável aos ouvidos e às vezes em alguns casos ainda que raríssimos casos não haver uma honestidade com a população com o contribuinte Marcos Pereira dizia que a expectativa dele não era de que essa reforma não fosse de redução dos tributos mas de uma reformatação para diminuir ou seja diminuir a quantidade não dos tributos mas você unificar alguns pagamentos para melhorar e depois então partir para o pensamento dessa diminuição dos tributos que são necessárias para a gestão pública para a prestação do serviço público e a meu ver isso se contrapõe ao que hoje se chama de renúncia fiscal ou seja renúncia fiscal ela vai deixar de ser renúncia fiscal a partir do momento em que se entender que determinados tributos ou impostos não precisarão ser pagos e nós caminhamos para isso se caminhamos para isso e a expectativa de todos nós vamos ter que ter uma gestão pública muito qualificada muito qualificada aí volto lá no Nelson controle das despesas controle das despesas porque não adianta imaginemos e torcemos para que o estado do Rio de Janeiro arrecade muito neste ano de 2023 mas se o controle da despesa não acontecer nós vamos perder na prestação do serviço na prevenção de combates a catástrofes a calamidades como passamos esporadicamente passamos no estado quando eu digo esporadicamente é todo ano e às vezes duas vezes por ano sobretudo na região serrana encerro aqui a minha fala dizendo que orçamento é uma expectativa o realizado é que é cruel eu venho da iniciativa privada e você faz um planejamento para tentar entender o teu tamanho no mercado as expectativas de quanta grana vai ter para que o teu segmento de prestação de serviço possa conseguir arrecadar quem é você com relação aos concorrentes e o que você vai precisar investir naquilo ali e isso é expectativa e precisa ter esse planejamento orçamentário mas a realização é uma coisa completamente diferente como disse aqui Renato Miranda os números são complicados é complexo e vai exigir bom senso e dedicação e um debruçar muito mais intenso de todos nós obrigado presidente obrigado a todos obrigado Carlos para concluir as respostas o secretário Lobo e encerramos as perguntas em geral são bastante melhores do que a minha apresentação e eu queria começar e eu vou não só atacar por em vez de atacar por cada um que se colocou eu vou atacar pelos grandes temas e vou navegar por eles mas eu queria começar mas aí eu faço questão de apontar os questionamentos da deputada Renata Souza que eles foram são de temas que me tocam bastante não só pela relevância mas porque são temas que eu trato acho que desde que eu botei os pés aqui no estado do Rio de Janeiro e que são temas que me preocupam muito vou começar a falar sobre os índices constitucionais às vezes a gente é um pouco técnico demais mas se a gente quando a gente escapa da técnica deputada eu acabo me colocando numa situação muito complicada e vou explicar porque porque veja hoje em dia eu tenho uma ação tratando dos índices de saúde e educação desculpa uma de saúde e outra de educação ações até bastante antigas ajuizadas pelo MP que nós estamos buscando chegar no acordo quando a gente está quase lá tem alguma coisa que anda um pouquinho para trás anda um pouquinho para frente assim nós já temos os números nós já temos um desenho de saída mas eu queria dizer uma coisa e por que isso é importante essa ação porque nessa ação por exemplo eu faço uma coisa que não está prevista hoje em dia se eu pegar dinheiro usar recursos de fonte 145 aí começa os palavrões isso é o dinheiro da cidade se eu usar dinheiro de fonte 145 na educação não entra no índice ainda que eu utilize ainda que eu utilize naquilo que está disposto nas próprias leis da educação isso é uma insanidade assim importa qual o dinheiro que eu usei para a educação com todo respeito importa qual o dinheiro que eu usei para a educação importa qual o dinheiro que eu usei para a saúde importa que o dinheiro chegou na saúde tanto é que nesse ano a gente gastou além do índice em saúde né isso usando outras fontes que não aquelas porque ele quando ele define o índice ele define o índice indicando as fontes que vão para aquele índice aí se eu uso qualquer outra fonte ainda que seja para aquele gasto não computa para o índice isso é uma maluquice assim isso 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 de uma maluquice que não não faz sentido então assim você gastou de fato em especial nesse último ano mas isso eu vou falar aqui de passado é onde é que a gente está para olhar para esse passado mais distante vamos lembrar desse passado mais distante que essas despesas com saúde e educação que não ocorreram vamos sempre nos lembrar que foi uma tentativa vamos colocar assim uma pedalada nos índices que fizeram o que você fez você executou o empenho e a liquidação dessas duas despesas seja com saúde com educação sem ter de fato uma contraprestação do outro lado então é como se você tivesse como se fosse oco aquela despesa aquela despesa de fato não aconteceu e aí depois o tribunal de contas apontou muito corretamente aquilo não estava adequado e aí entramos com uma conversa com o ministério público assim mediada sempre pelo pelo judiciário e trouxemos mais recentemente o próprio tribunal de contas também para essa discussão para ver se a gente faz taxa porque também muito pouco adianta de repente eu pegar e fazer um gasto gigantesco em um ano em educação ou em saúde quando a gente está falando de duas áreas onde a despesa a gente tem que ter garantir recursos a perenidade em saúde e educação ela é muito mais importante de repente eu dar um pico eu vou dar um exemplo acho que talvez em saúde é muito claro isso o investimento em saúde se você montar um hospital o melhor hospital que você vai imaginar vamos dizer eu vou falar para um número que eu tenho de hospital lá de Goiás que eu tenho muito claro na cabeça montar fazer a obra equipar o hospital custava 300 milhões de reais estou falando de um hospital enorme um hospital com vários leitos de UTI para manter o hospital custava os mesmos 300 milhões anualmente ou seja então quando a gente pensa em saúde e educação a gente tem que estar muito preocupado acho que a nossa grande preocupação é perenidade no gasto se ampliar você tem que ampliar sabendo que você vai manter ele alto mas dando resposta pelo menos com relação ao passado é espero eu digo para a senhora vai ser o grande orgulho da minha passagem pelo estado do Rio de Janeiro muito mais que qualquer regime é conseguir assinar esses taques de saúde e educação profissionalmente falando é um tema que eu me dediquei bastante e que me mexe bastante com a minha vaidade não ter conseguido até agora finalizar esses taques mas o importante é ele vir com a certeza que o recurso vem junto com ele então assim espero sim chegar lá e acredito que vamos conseguir fechar isso e dizer mais nos últimos anos estamos gastando mais com saúde e educação sim muitas vezes o que não está acontecendo é aparecer o valor mas está chegando a política pública queremos mais tenho nem dúvida a nossa população merece mais e quer mais mas vamos chegar lá de maneira responsável para a gente manter sempre o valor e o valor alto nós somos um estado que não estava conseguindo sequer executar isso se a gente pegar 16, 17, 18, 19 o melhor chegar aqui em 19 a perspectiva mesmo já estando no primeiro regime era de em 4 meses não ter caixa para pagar servidor de novo então assim a gente está numa construção que a gente está no caminho correto e parte desse caminho correto está nesse passado da gente rever esse passado que a gente tem que cumprir esses índices do passado sobre isso não há dúvida e vamos chegar lá e aí eu vou entrar numa segunda seara que fala de benefício fiscal e vou nesse ponto tratar tanto a questão da renúncia quanto a questão da reforma tributária se o senhor me permite a pergunta é qual é a quanto é que a gente paga de ICMS hoje se a gente pegasse um grande número é difícil dizer sabe por que tem tanto benefício e a gente tem e a gente tem essa pluralidade de benefícios tem benefícios que ninguém aqui no estado do Rio de Janeiro tem dúvida a gente tem um polo metal mecânico ali que funciona não existia eu me lembro quando criança não existia indústria automobilística no estado do Rio de Janeiro hoje em dia existe emprega muita gente é competitiva talvez tenha benefícios que não tenham funcionado rever é saudável rever é saudável e a reforma tributária ela tem uma coisa as pessoas não achem que no dia seguinte a nossa vida muda com a reforma tributária ela é o primeiro passo de uma caminhada muito longa então veja o que eu entendo é o seguinte como é que eu consigo hoje deputado falar em uma política de desoneração tributária num ambiente que a gente não sabe qual é assim é tão distorcido o ambiente a gente pode até ter uma medida pontual ou outra para melhorar e a gente vai tentar fazer isso enquanto a reforma de fato não vem eu acho assim o grande benefício para a reforma tributária são os princípios que ela traz e sob elas as leis que vão sair do outro lado se nós tivermos em vez de uma alíquota ter umas 3, 4 faixas de alíquota isso é uma proposta talvez seja interessante e aí a gente para com essa conversa de benefício fiscal porque veja benefício fiscal e a gente quando a gente fala de renúncia deputado Renato imagina o seguinte eu não dou aqui a renúncia mas Minas Espírito Santo e São Paulo dão sabe o que que acontece a indústria fica lá o emprego fica lá o desenvolvimento fica lá e diga-se de passagem tanto Espírito Santo quanto Minas Gerais se investiram muito vou dizer na última década uma modernização dos benefícios deles a legislação tributária deles é bem bastante mais moderna inclusive que a nossa se a gente puder fazer uma autocrítica eles levaram Goiás também eles levaram a nossa indústria daqui onde é que está a nossa indústria farmacêutica ela diminuiu eu estava em Goiás você está ali andando ali em Goiânia é uma indústria do lado da outra eram indústrias que estavam aqui no Rio de Janeiro estão lá agora lá com emprego está gerando menos tributo lá em Goiás do que gerava no Rio de Janeiro está mas está gerando tributo em Goiás e está gerando zero no Rio de Janeiro todo benefício é bom? não nem todo benefício é bom certamente existem benefícios que não são bons só que nós temos que fazer conversas estruturadas e aí nesse sentido eu vou louvar tanto a ação do ex-presidente André Siciliano quanto o deputado Luiz Paulo e nós na fazenda também já estamos nos instrumentalizando com a matriz de insumo produto para poder fazer uma discussão mais qualificada quase nenhum estado tem isso deixa eu falar de novo quase nenhum estado tem isso então assim a gente tem que ir qualificando com relação ao apontamento que a senhora fez daquilo que vai estar renunciado que o próprio TCE apontou o TCE apontou o MP apontou que foram aprovados diversos benefícios aqui na casa nos últimos dois anos e que eles de fato não tem renúncia para eles por um motivo muito simples eles não foram implementados eles não foram implementados e aí tem um apontamento deles ainda que eles não tenham ido a juízo e essas leis sejam válidas de que eles não seguiram os ritos tais quais uma lei de benefício fiscal deve seguir então o que nós fizemos lá na fazenda já no ano passado nós já fizemos umas contas partindo de um pressuposto lógico de qual seria o benefício que nós iríamos colar ou qual convênio nós iríamos aderir para preparar isso previmos isso de fato na LDO é bom deixar claro para os nossos colegas aqui do Tribunal de Contas está previsto na LDO e LOA desse ano para nós trazermos para cá porque veja independentemente da discussão sobre o benefício tem uma discussão sobre segurança jurídica imagina o sujeito vir para o Rio isso é uma coisa que tem afastado muito empresário eu ouço isso com frequência você vem para o Rio de Janeiro a regra muda no meio do jogo aí fica difícil você pode até não ter uma regra boa mas se ela é uma regra que não é constante não tem empresário que aguente você fazer um planejamento esse planejamento ser frustrado no meio do caminho isso não dá então eu acho o seguinte independentemente da discussão e acho que é uma discussão muito muito importante sobre o benefício fiscal ou não é a gente ter aqui um pacto seja entre o legislativo e o executivo é nós temos que seguir ritos e ter benefícios que garantam a segurança jurídica de quem for utilizá-los só para a gente não virar a gente começar não só a gente expulsar o cara que vem investir ele não quer investir no Rio eu já ouvi uma piada que me deixa triste sabe a piada que me deixa mais triste quando reclamam que o Porto do Açú está uns sei lá 100 quilômetros ao sul abaixo do Espírito Santo isso é muito triste vamos combinar nós somos o Rio de Janeiro quantas universidades nós temos aqui quantos centros de excelência nós temos aqui assim isso tem que refletir a capacidade desse Estado então assim é um trabalho que nós pretendemos fazer na Fazenda indo nessa senda vou chegar na colocação que o deputado Arthur Monteiro colocou e que é perfeita a Fazenda precisa se modernizar e nós temos recursos para nos modernizar acho que esse ano a gente vai conseguir demonstrar o maior investimento ano passado desculpa feito na história em TI mais ainda tem uma mudança significativa na TI que muitas vezes não aparece e porque que todo mundo aqui sabe contratar é um inferno licitação pública é não é trivial licitação em TI é mais difícil ainda licitações em TI de grande valor mais difícil ainda e são essas as licitações que a Fazenda tem que fazer então a partir do momento que nós hoje temos à frente da TI do Estado hoje a gente tem um auditor fiscal dentro da TI qual que é o racional foi feito dentro da TI do Estado do Rio de Janeiro é auditor fiscal eles tem a liderança e o grosso ali do virar o cimento que muda a tecnologia e tal aí é terceiro isso tudo feito no âmbito de um TAC junto com o MP que nós estamos terminando de caminhar imagino que até o final do ano ele termine então o TAC tem quatro anos já então nós estamos já caminhando estamos chegando lá estamos chegando no valor histórico espero esse ano ultrapassar esse valor e entregar um fluxo muito melhor porque assim desculpa administração tributária se faz com TI ponto não se faz com olho no olho isso acabou então essa auditoria tem que ser feita via TI nós estamos trabalhando para chegar lá e aí eu vou fechar fechar não ainda porque ainda vou pegar comentário sobre as questões postas pelo deputado Vinícius Cozolino eu vou falar sobre aquilo que a deputada Celeste Jordão falou eu acho pela minha percepção deputada o que acontece eu lá na fazenda e eu vivi esse mesmo drama no Tesouro Nacional assim a gente fala eu gastei tanto em educação eu gastei tanto no investimento em habitação mas para a população o que é que isso é qual é a concretude disso essa é a discussão mais moderna que tem a discussão de qualidade do gasto na época o Tesouro Nacional tentou se envolver com isso tomou tanta paulada que pararam de fazer isso mas acho que a gente não pode e essa casa não pode escapar disso o que me parece que talvez essa discussão é uma discussão pelo menos a meu ver muito melhor liderada pelo planejamento porque quem define onde é que é e tem os indicadores mais adequados para isso e nessa conversa que a gente estiver falando e ao longo dessa audiência para mim ficou muito claro que essa nossa conversa mais frequente faz muito sentido é justamente por isso porque eu sentindo a dor o que vocês objetivamente querem chegar eu consigo ir gerando a informação até para vocês serem muito mais capazes de chamar aqui educação vem cá foi destinado tantos milhões ao programa tal por que não está executando se tem orçamento se tem o recurso financeiro por que não está executando a discussão sobre a execução é fundamental aliás é uma discussão que eu tenho em meio ambiente com o ministério público uma discussão longa com eles tem que garantir o recurso mas não gasta não estava conseguindo gastar num passado distante aí a gente tem um caminhão de dinheiro que a gente manda para lá teve uma época que eu não mandava porque eu não tinha mas assim a execução dos órgãos era muito sofrível então assim os órgãos estão se reestruturando para poder executar e aí sim fazer a discussão está executando ou não está executando porque a discussão dos senhores a mesma que eu também percebi do ministério público seja em qualquer ramo lá que cuida de serviço público é muito sobre a execução sobre a entrega e aí muitas vezes se confunde com a discussão do financeiro antes da discussão do financeiro tem que vir a discussão do orçamentário essa casa colocou recursos para aquilo que se desejava isso é uma pergunta muitas vezes não se fez isso porque a casa tomou uma decisão que o orçamento devia ir para o lado direito em vez de ir para o lado esquerdo ah tem orçamento por que que não foi executado aí no final você vai perguntar vem cá por que que não pagou se é que não pagou porque assim muitas vezes não é que você não paga é porque você não tem o que pagar então a execução da política pública ela é os senhores vieram de gestão sabem como é que é difícil contratar contratar obra nossa eu tive com o irmão do deputado Renato Miranda bom lembrar estive com ele essa semana e a nossa discussão era essa a nossa discussão era sobre execução de despesa a dificuldade que se tem e o seu irmão está fazendo um mandato lá brilhante tanto é que a gente vai visitar a Mesquita para dar uma olhada lá porque a capacidade de controle que ele tem da execução da despesa é um negócio surreal eu fiquei muito impressionado a gente está indo lá com a nossa equipe de TI para ver como é que eles estão fazendo isso bem e agora finalizando discutindo aquilo que o deputado Vinícius Cousolino colocou para finalizar sobre a mudança do perfil econômico do estado é assim quem fez um tem alguns trabalhos muito bons nesse sentido assim o estado do Rio de Janeiro se desindustrializou vamos lá existe um movimento de desindustrialização no mundo em especial no Rio de Janeiro entre então assim já existe um movimento nesse sentido ou seja a gente migrar para para serviço e aí no Rio de Janeiro a gente tem uma questão própria da guerra fiscal que arrebentou com a indústria no Rio de Janeiro a gente dormiu o estado do Rio de Janeiro dormiu durante 20, 30 anos o estado dormiu essa que é verdade não dá para dizer então assim nós perdemos muitas indústrias isso se exprime aonde? na nossa receita de ICMS se você pegar uma série mais longa em vez de pegar um ano para o outro que às vezes a gente fica ali discutindo ali na margem pega uma série longa de ICMS nós crescemos menos que os demais estados nós crescemos um pouco menos que os estados que seriam nossos pares São Paulo Minas Rio Grande do Sul que também não tiveram um bom desempenho diga-se de passagem tá mas nós ainda entre os nossos pares nós tivemos um desempenho ainda pior em termos reais nós estamos perdendo ano a ano receitas de ICMS ou seja nós temos que entender o que está acontecendo aqui então assim é uma política de desenvolvimento e aí a gente vai falar vamos falar de benefício fiscal podemos falar de benefício fiscal tem que ser aquilo que funciona então assim o Rio de Janeiro ele está caminhando na direção certa talvez a nossa ansiedade em querer isso o quanto antes porque merecemos isso às vezes não nos permita ver ganhos que nós efetivamente tivemos senhores o estado do Rio de Janeiro cresceu mais que os outros estados do país ponto o estado do Rio de Janeiro fez 4 bilhões de investimento coisa que não fazia há anos então assim a gente tendo 2 anos de paz foi isso que a gente teve vamos falar a verdade um pouquinho só um pouquinho não era muita não só um pouquinho de paz olha como esse estado responde o potencial do estado do Rio de Janeiro eu pelo menos percepção talvez não sei se talvez eu tenha um elemento mais objetivo para dizer isso para os senhores eu acredito muito no potencial do estado do Rio de Janeiro eu acho que é maior dentre os demais estados se a gente conseguir um pouquinho de tranquilidade nesses próximos 4 anos a gente entrega e aí a gente eu digo executivo e os senhores a gente consegue entregar para a população um outro estado do Rio de Janeiro muito obrigado bom ah desculpa verdade verdade eu sei o que ele quer ele quer o fluxo de caixa e quantas contas eu tenho eu vou te dizer eu nem tenho todas as contas mais porque dentro dessa discussão com saúde e educação hoje em dia os recursos para saúde e educação nós somos o único deixa eu dizer claro o único ente no país em que os recursos financeiros de saúde e educação ficam com os órgãos não fica comigo não tem menor gestão dinheiro caiu na conta imediatamente isso aí eu até deixa eu elogiar aqui isso foi feito na gestão do Nelson nessas discussões que nós estávamos tendo eu já estava lá antes tendo essas discussões isso continuou isso deu muita credibilidade para o executivo nessa discussão com o ministério público com o tribunal de contas hoje os recursos financeiros então assim deputado você me pergunta quanto dinheiro você tem quantas contas quanto dinheiro eu tenho eu sei mas quantas contas eu tenho eles tem gestão plena disso então assim eu já perdi e estamos falando de uma parcela significativa do nosso orçamento Stefano você tem ideia só no tesouro quantas a gente tem no tesouro finalizamos o ano aproximadamente 10 bilhões e o que está no relatório oficial do estado é poder executivo disponibilidade financeira líquida ou seja tudo que eu tenho poder executivo do estado tem caixa menos as obrigações que ele tem a gente hoje tem caixa finalizou 31 de dezembro 19 bilhões só que isso não fica tudo no tesouro do estado financeiro não são várias contas espraiadas pelo estado lógico que o tesouro ele tem ali a conta única do estado então ele retém boa parte desses recursos mas tem recursos que não ficam sob a guarda do tesouro do estado a gente nem é nem de longe é o maior por exemplo o Rio Previdência hoje tem muito mais do que quanto é que está com 5 30% está conosco o fluxo já que entrou nisso o fluxo da conta única que é a principal que mexe prudencialmente você tenta manter ele como para rodar o estado qual o valor hoje a gente deve estar mantendo pelo menos com 3 bi 3, 4 bi rodando para rodar o final de mês isso para respeitar o calendário de pagamento a gente tem senhores quando a gente fala 19 bilhões vocês tem que sempre se lembrar eu tenho mas não tenho porque assim todo esse dinheiro está todo carimbado 19 bi está incluído o Rio Previdência também exato exato é o Poder Executivo é isso então está bom gente queria agradecer muito a presença dos secretários assessores e começamos aí e vamos na próxima nossa reunião fazer essa obrigado a todos declaro encerrada a sessão eu não gosto do ano para casa